A família Lisboa aproveitou muito esses últimos dias e eles foram para a Europa com um novo destino porque todo ano são destinos diferentes, tá? E dessa vez passaram pela Grécia, um dos locais que eu sonho em conhecer e espero realizar. Olha aí umas imagens passando. Fiquem atentos porque vai ter muita coisa bonita. Gente, eu fiquei babando. Eu também. Paula, eu só lembrava de você. Eu só acompanhava os stories. Eu só lembrava de você, amiga. Você falava muito da Grécia. Não é. Eu fico pensando, sabe, em íconos. Quando eu tiver uma vida bem próspera assim, sabe? Podendo escolher um roteiro perfeito como esse. E a gente pensando nas roupas. Ah, eu vou colocar o roteiro aí. Uma roupa de linho, bem lindo assim. Olha aí. Olha essas imagens. Ai, muito lindo demais. Sem falar que eu sempre lembro daquele filme Mamma Mia, né? Sim, sim. Que foi o filme que foi feito lá. Então, foi em íconos. Foi, né? Míconos, já te dito que sim. Míconos, é verdade. Nossa, aquela água azulzinha. Olha a neve, gente. Ai, que coisa mais linda. Olha esse cruzeiro perfeito. Além da Grécia, Suíça e Croácia. Porque a família Lisboa não brinca em serviço. Sabe fazer viagens como ninguém, viu? E São João também. Ainda teve Veneza. Teve Veneza? Teve Veneza, não teve? Teve Veneza. Então, tô tão surpresa quanto você se queria acompanhar. Olha aí. Mas aí deram uma passadinha por lá.